Presidente, primeiro, cumprimentar a V. Exª pela condução dos trabalhos da comissão, que tem sido excepcional. Cumprimentar o ministro, agradecer pela presença, pedir a tolerância de V. Exª com o tempo, porque eu tinha algumas perguntas programadas, mas a exposição do ministro me fez adicionar mais algumas, aquelas que eu já havia previsto. Primeiro, em relação ao compromisso que o ministro disse, o suposto compromisso da Presidência da República com a transparência dos gastos. Mesmo após decisão do Tribunal de Contas da União, a Advocacia-Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal para garantir o sigilo dos gastos do cartão corporativo. Então, sinto muito, ministro, mas não há todo esse compromisso com transparência. E apesar de formalmente o presidente não ter direito a férias, e aí é uma constatação jurídica, no mundo real, no mundo de fato, o presidente da República não anda de jet ski com uma medida provisória a tiracolo, ou vai pescar com ratinho também, com outra medida provisória sendo assinada no curso da pesca. Efetivamente, isso chama-se férias. Mas viagem ao Guarajá durante o Ano Novo não é para despachado. Me desculpe, senhor ministro, mas é férias. Agora, mais do que isso, sobre os gastos do cartão corporativo serem extremamente acompanhados. E aí você cita uma auditoria do TCU uma vez a cada dois, três anos. Perdão, ministro, mas uma vez a cada dois, três anos está muito distante de ser extremamente acompanhados. Vossa Excelência também diz que justifica boa parte dos gastos das férias do presidente da República com gastos com segurança. Mas Vossa Excelência não discriminou os gastos, não trouxe exatamente o que foi gasto com exatamente cada trecho, cada elemento da viagem, dizendo que apenas que com certeza, e aqui eu parafrasei Vossa Excelência, o maior gasto foi com a hospedagem da segurança. Com certeza, ministro, sem querer levantar nenhuma desconfiança sobre Vossa Excelência, mas não serve para fins de transparência do Parlamento Brasileiro. É preciso ter os gastos, as notas fiscais, é preciso ter a transparência e a discriminação de cada gasto. Agora, passando para os questionamentos que eu já havia feito previamente. Considerando, ministro, que a competência da CGU está descrita na Lei 13.844 de 2019, no seu artigo 51, pergunto à Vossa Excelência. Cabe à CGU zelar pela transparência dos gastos públicos? É o inciso primeiro dessa lei. Os gastos com as férias do presidente foram devidamente divulgados em portal de transparência? Esse é o primeiro questionamento. O segundo questionamento é que a CGU pode instaurar de ofício procedimentos de averiguação sobre irregularidade de gastos. É o inciso segundo da referida lei. Houve a instauração de algum procedimento para averiguar a regularidade dos gastos das férias do presidente da República? O terceiro questionamento que eu faço, ministro, é que considerando que cabe à CGU zelar pela constitucionalidade e legalidade dos gastos, o senhor considera que gastar milhões de reais nas férias do presidente, nesse momento de grave crise, está de acordo com o princípio da moralidade, um dos princípios da administração pública, artigo 37, caput da Constituição Federal? Quarto questionamento que eu faço, vossa excelência, ministro, é que cabe à CGU acompanhar os procedimentos em curso em outros órgãos de controle, o inciso quarto dessa lei. Há algum outro procedimento de apuração e investigação em outro órgão de controle a respeito das férias do presidente da República? Quinto questionamento que eu faço, vossa excelência, ministro, é que cabe à CGU sugerir mudanças para que as irregularidades não se repitam? Quais mudanças a CGU sugerirá ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo para que escândalos como esse não se repitam? Sexto questionamento, senhor ministro, é que cabe à CGU dar andamento às representações e denúncias que receber. Parágrafo primeiro. Certamente a CGU deve ter recebido alguma denúncia com o caso envolvendo as férias do presidente da República. Não que seja necessária a denúncia, mas a CGU poderia já ter agido de ofício. A CGU deu algum andamento a essas denúncias? Se deu, eu gostaria que vossa excelência detalhasse. O sétimo questionamento que faz a vossa excelência é que a CGU pode avocar autos e instaurar sindicância quando a autoridade competente para uma apuração nada faz, ou seja, se omite em relação a essa apuração. É parágrafo segundo da lei que eu citei inicialmente. No caso do presidente da República e de suas férias, a quem cabia fazer primeiramente o controle de gastos? O responsável fez? Se não fez, a CGU valeu-se da prerrogativa de avocar os autos e instaurar sindicância? O oitavo e último questionamento que eu faço, vossa excelência, ministro, é que a CGU deve encaminhar à Advocacia Geral da União os casos que, no seu entendimento, configuram improbidade administrativa. Sabemos que o presidente da República é uma das únicas autoridades que não está sob o escopo da lei de improbidade, ao menos de acordo com o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. De todo modo, quem autorizou os gastos? Foi o ministro da Casa Civil ou foi alguma outra autoridade? Tais gastos configura improbidade? Se sim, a CGU comunicou tal fato à Advocacia Geral da União? Esses são os questionamentos que faria a vossa excelência, agradecendo o presidente deputado Áureo pela paciência. Como eu disse aqui, nós estamos tratando da segurança do chefe de Estado do país. Não estamos falando aqui de qualquer outra coisa. Então, as pessoas ficam, ah, discrimina pra mim. Se eu discrimino a quantidade de áreas e dou o valor exato pra vocês e digo quanto que é a diária, vocês sabem quantas pessoas estão lá. Então, a gente tem que ter aqui, por mais que as pessoas queiram defender aí, uma coisa é transparência, outra coisa é irresponsabilidade com o tratamento dos dados. Uma coisa não se mistura com a outra. Então, eu já respondo aqui várias perguntas. O que a CGU pretende fazer pra aprimorar? Nada. Porque o processo tá muito bem determinado e é feito assim há muitos anos. Já foi verificado, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, que também fiscaliza esses recursos. Em relação à periodicidade do Tribunal de Contas da União realizar as auditorias, eu relembro a todos que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. É só vocês determinarem que ele veja mais vezes. Aí não cabe a gente determinar quantas vezes o Tribunal de Contas vai olhar ou não. Sobre a definição peculiar de cada um, ou particular, dizer se o presidente tá de férias ou não tá de férias, e a visão de cada um, o presidente, como eu disse aqui, quem não estiver satisfeito, tenta aprovar uma lei proibindo ele de sair do Palácio durante os quatro anos de mandato. É também uma maneira aí de se resolver o problema. Vende o avião, vende tudo, e a partir daí vai ter uma economia significativa. A gente pode tomar isso em vários locais do governo, que também, da administração pública, que também tem custos altos, e são custos que o Estado tem que ter. A descrição da viagem a gente trouxe aqui, já falei, 70% mais ou menos foi de hospedagem. Tem gastos de comunicação, de telecomunicação, que foram gastos bastante baixos, só pra manter o presidente, como o presidente tem que manter conversando. O problema é que a gente tem como discriminar alguns gastos, outros não. Não tem como eu ficar dizendo, eu chego à conclusão de pessoas envolvidas numa segurança, ah, mas já passou, o presidente vai continuar viajando, os modelos de segurança são semelhantes. Pra pessoas que querem fazer um atentado contra o presidente, essas informações são valiosíssimas. E nós já colocamos os valores no portal pra que os senhores acompanhem se eles estão subindo ou se eles estão descendo. E eu tô falando aqui, aumentamos os gastos de hospedagem por modificativa do Covid-19, mais nada. Pessoas que dividiam quartos, só aí já dobrou o gasto de hospedagem. Por quê? Porque as pessoas agora têm que ficar em quartos separados. A pandemia, o Covid-19, já é mais gravosa ou mais gravoso que a Segunda Guerra Mundial. E num cenário tão difícil, querer achar culpados, querer colocar o presidente Bolsonaro como culpado de qualquer tipo de mazela, é uma irresponsabilidade que nós não podemos admitir e nós, aqui na Câmara, não admitiremos. Temos toda a convicção de que as ações responsáveis de inúmeros ministros do governo federal nos dão a tranquilidade e colocam a sociedade brasileira no caminho certo na busca de soluções tanto pra saúde pública como também pra economia. E sobre a questão, presidente Auro Ribeiro, sobre a questão das férias, de um gasto feito pelo presidente Bolsonaro, não é nem férias. Ele não saiu do Brasil. Nós aqui temos que estar nos dedicando a fazer o esclarecimento de férias, que não foi nem férias, porque o presidente continuou trabalhando. Respondendo ao requerimento feito pelo deputado Kim Kataguiri, o Kim sempre também muito respeitoso com essas questões de gastos públicos, mas é importante, deputado Kim, que nós nos dediquemos a questões mais voltadas, na minha observação, mais voltadas à resolução dos problemas relacionados à saúde pública e à economia nesse momento de crise. Deputado Sanderson, com todo respeito e amizade que tenho com Vossa Excelência, não faz sentido invocar problema de saúde e de educação pra criticar qualquer postura dentro da Comissão de Fiscalização e Controle. A Comissão de Fiscalização e Controle não vai resolver nem o problema da saúde, nem da educação, nem da economia. Ela serve pra fiscalizar e pra controlar. E justamente esse é a função dessa comissão. Lembra muito, deputado Sanderson, quando eu militava, na época, do governo Dilma, pelo impeachment da então presidente, e o hoje presidente da República fazia sua pré-campanha, usando cota parlamentar, um discurso dos petistas, à época, dizendo que a gente não precisaria derrubar a presidente, que o foco era solucionar a economia. É um discurso muito semelhante ao que eu escuto hoje. Obrigado, presidente. Quero primeiro agradecer a presença do ministro de Estado aqui na comissão. Quero deixar aqui, vou deixar só uma pergunta, e não quero aqui entrar nesse mérito de férias ou não férias. Acho que isso, um presidente da República não tem direito a férias. Como um deputado federal também não tem direito a férias no momento que a gente vive. E é importante a população brasileira saber quanto custa um presidente da República. Todo deslocamento do presidente tem um custo para a nação brasileira. E esse custo é um custo caro mesmo, porque você decola. Uma aeronave não pode ser barato o custo. O que está em jogo, e eu quero deixar a minha pergunta para o ministro, é o momento que vivemos no país. É o momento onde a televisão informa a sociedade brasileira, e todas as vezes, ministro, que eu vejo o presidente da República com a sua segurança, eles estão sem a máscara. Por que tem que dormir em quartos separados se eles estão sem a máscara no dia a dia de convívio? Há justificativa para ter esse gasto excessivo nesse momento de pandemia? E aí 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 E aí